Guilherme, é legal, né, se é pop, pop no sentido, assim, pop da palavra mesmo, assim, né? É, eu gosto desse caminho, assim, que eu posso também pegar pessoas, que eu já tô com quase 40 anos, né? Mas acho, eu tenho essa vaidade de transcender ao tempo, como Caetano, que é o exemplo máximo, assim, da resistência. Contemporaneidade, né? Que ele realmente tem o dom de o tempo não passar pra ele, eu gosto, se quiser eu ficar assim, sei lá, ficar como um Picasso aos 92 anos, velho, bem safado, assim, bem, no sentido legal, né, de ser um cara jovem de cabeça. Não, no sentido safado, do termo safado mesmo, né? Olha aí, eu vou mostrar a capa aqui, do recente trabalho do Guilherme Arantes, uma contracapa. Esse disco marca a minha estreia na EMI Odeon, né, que é uma nova gravadora, é uma nova gravadora EMI pra mim. É um caminho diferente também, fiquei 5 anos na Sony, que é a atual Sony, né, que era a CBS, uma gravadora talvez com uma outra linha. A gente sempre se contamina pelo ambiente, né, onde a gente tá, principalmente ambiente de trabalho, sempre influi muito na produção da gente, a gente não é autônomo, assim, totalmente. Agora, o legal é que esse disco tem 5 guitarristas diferentes, tem o Sérgio Dias, tem o Claudio Lutti, que trabalhou comigo no Moto Perpétuo, que hoje tem o Camerati lá em Santo André, né, em São Caetano, em Santo André, que é um negócio super bacana, um centro de cultura. E tem vários músicos importantes que participaram, tem o Moleque de Rua, que é um grupo super legal, assim. Bem legal mesmo. Mas é o seguinte, um disco eu vou dar pra uma pessoa que saiba responder uma pergunta, que não vai ser fácil mesmo. Não vai ser fácil, quer dizer, eu gostaria que fosse, mas eu quero ver. O Sérgio Dias, que acompanha o Guilherme numa das faixas, pertenceu a um dos grupos mais importantes da música brasileira, não é isso? É, talvez o mais importante daquela safra, pelo menos, foi o mais importante. Qual é o nome do grupo? Depois eu dou uma segunda dica. Varão Vermelho? Não, garota dos anos 60. O Sérgio Dias. O Sérgio Dias. Irmão do Arnaldo Dias Batista. Deixa eu passar, deixa eu passar, faz um corredor que tem uma garota querendo falar, atenção. Secos e molhados. Vou pro outro lado agora, deixa eu ver, deixa eu ver. Microfone aberto pra garota, que ela parece que sabe, atenção. Fala garota. Mutantes. Mutantes, muito bem. Passa o disco pra ela lá, mas passa direitinho, porque do jeito aqui, chega lá só a capa. Foi legal. Fazer uma nova pergunta aqui. É importante, a cultura pop é uma cultura legal. É importante as pessoas saberem que teve bandas em outras eras, né, do pop brasileiro, do rock brasileiro, como o Som Nosso de Cada Dia, o Terço, o Vimana, é... Pô, teve mil conjuntos. O meu, o Moto Perpétuo, o Secos e Molhados. Até o Made in Brasil, coisas que... Made in Brasil ainda hoje. Tá aí, né, mas... Resiste. Bom, é... Esse aqui, vai pra quem me explicar quem é o Moleques de Rua. Explica. O grupo Moleques de Rua. Ah, sempre tem, ainda bem, sempre alguém salva o programa. É, quem é? Peraí, peraí. É um grupo formado por menores que tocavam na escola de samba e misturaram samba com rock e saiu um som muito legal. Muito bem, olha... Vamos ouvir mais uma, Guilherme? Nós vamos fazer a minha parceria com o Nelson Mota, Coisas do Brasil. Vamos lá. Um, dois, três, três... Foi tão bom te conhecer, tão fácil te querer, triste não. Só te ver por tanto tempo é bom te encontrar, quem sabe feliz, com a mesma alegria. De novo, mais uma vez o amor, te abraçar, de verdade. Vamos lá. Vamos lá. De novo, mais uma vez o amor, te abraçar, de verdade. Há sempre um novo amor, e uma nova saudade. De coisas do Brasil, coisas do amor, e uma nova saudade. Coisas do Brasil, coisas do amor, e uma luzes da cidade. Acende o fogo das paixões, para ver a mar, verde azul do rio. Programa livre, hoje gravado com Guilherme Arantes. Tchau, tchau, tchau.